Hoje eu vou te dar um passo a passo prático para você aprender a ser valorizado e respeitado, tanto na esfera profissional quanto na esfera pessoal da sua vida. Eu vou te revelar os cinco pilares necessários para você ser valorizado e respeitado e para isso eu vou me basear na ciência mais atual, só que em uma linguagem simples que qualquer um consegue entender. E de cara eu quero já deixar claro para você que sem esses cinco pilares bem desenvolvidos na sua vida, você dificilmente vai conseguir ser valorizado e respeitado. E mesmo você, que já é respeitado e valorizado, se você desenvolver esses cinco pilares na sua vida, você será ainda mais respeitado e valorizado. E para isso eu quero começar com uma pergunta aqui para você. O que você faria se você estivesse pilotando um avião de pequeno porte e de repente, lá no alto, a 3 mil metros de altura, o avião pifasse? Pois foi exatamente isso que aconteceu com um jovem no ano de 2021. Imagina um jovem cheio de sonhos, cheio de talento e uma paixão por aventuras extremas. O nome dele era Trevor Daniel Jacob, um ex-atleta olímpico de snowboard e atualmente youtuber. Famoso por desafiar os limites e capturar tudo isso em vídeos cheios de adrenalina que eram publicados aqui mesmo no YouTube. Os seguidores dele adoravam a audácia e o espírito livre que o Trevor demonstrava nos vídeos. Mas essa história que eu quero te contar não é apenas sobre um jovem aventureiro, corajoso. A história que eu vou te contar agora é uma aventura um tanto quanto bizarra, que tem um final que com certeza você não está esperando. Acima de tudo, essa história que eu vou te contar vai te mostrar qual é o primeiro pilar fundamental para você ser valorizado e respeitado na sua vida. Numa manhã clara de novembro, no ano de 2021, o Trevor decolou de um aeroporto na cidade de Lompoc, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele tinha uma câmera fixada no painel do avião, uma câmera na asa esquerda do avião e outra câmera presa na mão dele. E foi assim que ele decolou pronto para mais uma aventura. O objetivo do voo era espalhar as cinzas de um amigo dele que havia falecido. E para todos os efeitos, esse era um voo comum, como qualquer outro que ele já tinha feito no canal dele. Mas o que acabou acontecendo nesse voo específico foi tudo menos comum. Quando o avião atingiu uma altura de cerca de 10 mil pés, ou seja, cerca de 3 quilômetros, algo inesperado aconteceu. O avião, segundo o Trevor, começou a falhar. E aí, em uma decisão rápida e aparentemente desesperada, ele saltou do avião, deixando o avião despencar em rota de colisão com o chão, enquanto ele flutuava para a segurança usando um paraquedas. Ele capturou tudo isso em vídeo e isso foi publicado em dezembro de 2021 aqui no YouTube. O vídeo dessa escapada milagrosa rapidamente viralizou nas redes sociais. E o título desse vídeo é I crashed my plane, que traduzido para o português seria algo como eu sofri um acidente com o meu avião ou o meu avião caiu. O vídeo começa com ele decolando e quando ele está lá no alto, ele avisa que o avião está falhando. Ele fala isso para a câmera. Aí ele salta do avião, abre o paraquedas, pousa com segurança, enquanto o avião evidentemente despenca. No final do vídeo, o Trevor parece estar aflito em busca de algum lugar onde ele possa pedir ajuda para voltar para casa. Afinal, ele aterrizou no meio do mato. No meio disso, ele fica com sede, não encontra água, parece desesperado, até que ele finalmente encontra um pequeno lago, consegue beber água e depois de horas caminhando no meio do mato, ele finalmente consegue encontrar uma pessoa que ajuda ele a voltar para casa. Bom, eu acho que não é difícil você entender por que um vídeo como esse viralizou, né? Uma escapada milagrosa, uma história improvável de sobrevivência como essa rapidamente juntou tanto admiradores quanto críticos para ver esse homem que escapou da morte por um triz. Mas enquanto os cliques e as visualizações aumentavam, algumas perguntas começaram a surgir. Aquilo que inicialmente parecia ser uma história de sobrevivência, logo se transformou em um enigma. Nos Estados Unidos, existem duas instituições que investigam acidentes aéreos, a Federal Aviation Administration e o National Transportation Safety Board. Os investigadores começaram a ir atrás do que aconteceu com essa aeronave. Afinal, acidentes aéreos são coisa séria. E como costuma dizer o Lit aqui do canal Aviões e Músicas no YouTube, nenhum acidente aéreo é em vão, porque todo acidente ensina algo que ajuda a evitar novos acidentes futuros. Conforme as investigações avançavam, os investigadores começaram a notar inconsistências nessa história do Trevor. O primeiro sinal de alerta foi a preparação meticulosa do avião com várias câmeras que ele havia feito. Mas até aí, o cara é youtuber, então isso não era um grande problema. Só que aí vem um segundo problema dessa história. Quando o avião falhou, ele já estava usando paraquedas. Não é que ele colocou paraquedas na hora que o avião falhou. Ele já estava de paraquedas na hora que ele decolou. Por que diabos um piloto começaria um voo já usando um paraquedas? Isso era altamente incomum. E o verdadeiro ponto de virada dessa história veio com a análise detalhada do vídeo do suposto acidente. Especialistas em aviação questionaram a reação do Trevor durante o suposto mau funcionamento do avião e também a facilidade com a qual ele decidiu saltar do avião. Primeiro, ele não pediu ajuda. Segundo, ele poderia ter planado um avião daquele porte facilmente até um local seguro para pousar. E terceiro, ele nem pestanejou. Ele mal tentou corrigir a situação. Enfim, ele rapidamente decidiu saltar do avião. E isso tudo, é claro, levantou suspeitas sobre a autenticidade do acidente. Enquanto isso, a equipe de investigação fez outra descoberta alarmante. Logo depois de publicar o vídeo do acidente no YouTube, ele postou uma foto no Instagram. Uma foto dos destroços do avião com a seguinte legenda. Meu avião caiu, tem um vídeo sobre isso no YouTube. Aí, é claro, os investigadores foram atrás dos destroços desse avião para continuar a investigação. Só que eles simplesmente não encontraram esses destroços. E aí, eles entraram em contato com o Trevor e perguntaram onde o avião dele tinha caído exatamente. E ele disse que não lembrava. Mas aí, é claro, eles sabiam que ele tinha postado uma foto dos destroços do avião. E aí, eles pressionaram o Trevor. E depois de um tempo, ele admitiu que foi até o local de helicóptero, issou os destroços via helicóptero, levou até um caminhão, dirigiu com os destroços até uma oficina. Aí, ele cortou os destroços em pedaços pequenos e espalhou esses pedaços por lixos diferentes na cidade. Ou seja, ele teve um trabalho enorme para esconder esses destroços. E essa foi a gota d'água para os investigadores. O fato do Trevor obstruir a investigação foi prova definitiva de que algo estava errado. Então, o que de fato aconteceu? Ora, a queda do avião não foi um acidente. Foi um espetáculo cuidadosamente orquestrado. O Trevor Jacob tinha planejado derrubar o avião para criar um vídeo que, sem dúvidas, se tornaria viral. Aliás, o vídeo foi patrocinado, inclusive, por uma marca de carteiras. O Trevor desafiou as regras, enganou o público, cometeu diversas ilegalidades e obstruiu a investigação. Mas pior do que tudo isso, ele arriscou muitas vidas. Tudo isso em nome de buscar fama digital. Esse caso nos leva a questionar o real significado de valorização e respeito nos dias de hoje. Numa era onde é tão fácil você criar aparências maravilhosas nas redes sociais, numa era onde é tão fácil parecer algo incrível nas redes sociais, nós precisamos lembrar do perigo dessas aparências, porque elas muitas vezes são falsas. Isso me leva ao primeiro pilar se você deseja ser respeitado e valorizado. Aparências importam, mas aparências falsas não sustentam respeito e valorização. E o primeiro ponto que eu quero tirar da nossa frente aqui é a questão de aparências. Aparências importam. Esse é um primeiro princípio fundamental. Nós temos muitos estudos científicos que nos mostram que cuidar da sua aparência é importante para você ser valorizado e respeitado. Nós temos estudos científicos que demonstram que a aparência das pessoas influencia o crescimento profissional, influencia promoções no trabalho, influencia se um cliente vai ou não comprar de você, influencia, enfim, a valorização e o respeito que as outras pessoas demonstram perante você. Então não dá para você achar que aparências são algo que você simplesmente pode ignorar. Eu vejo um movimento muito esquisito aí de pessoas hoje em dia que viram e falam Ah, mas o Mark Zuckerberg só veste uma camiseta cinza e calça jeans e é basicamente isso todos os dias. E a questão aqui é que ele é o Mark Zuckerberg, né? Quem somos nós? Você tem que imaginar que o sujeito já tem um capital não só intelectual, financeiro, mas um capital em termos de valor da marca, das marcas que ele criou, mas da marca pessoal dele também que permitem a ele usar roupas como essas. A questão é que, para a vasta maioria das pessoas, você precisa sim cuidar das suas aparências e especificamente você precisa cuidar para que a sua aparência esteja de acordo com as expectativas do contexto no qual você está. Eu acho que se você tivesse aberto esse vídeo aqui e eu estivesse de sunga e suspensório, provavelmente você acharia um tanto quanto esquisito e não levaria tão a sério aquilo que eu falo a respeito do cérebro humano, né? Então é importante você refletir a respeito de qual é o contexto. Existem contextos onde, evidentemente, você pode trazer uma aparência mais casual. Existem contextos onde você pode combinar uma aparência casual com uma aparência elegante. Existem contextos que exigem maior elegância de fato. Tudo depende de você ser sensível ao contexto, compreender bem o contexto e você tentar se destacar com a sua aparência nesse contexto. Então, se você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, você tem que, no mínimo, conhecer mais ou menos qual é o contexto daquela empresa, qual é a expectativa de aparência daquele ambiente de trabalho. E eu não estou dizendo que você tem que ficar conformando com todas as regras como manada, mas você precisa, se você quer mesmo se destacar em termos de aparência, você precisa compreender o contexto e ter uma estratégia de imagem por trás daquilo que você faz. Isso é importante porque, repito, nós temos muitos estudos científicos demonstrando que a probabilidade de você ter sucesso profissional, sucesso financeiro, ela é maior se você é uma pessoa que cuida da sua aparência. É claro que quando nós vamos para a esfera pessoal, isso não é diferente. Se você não cuida da sua aparência e não se preocupa com ela, é difícil você imaginar que as pessoas terão interesse romântico em você. Por exemplo, aparências importam e importam muito. E, novamente, quero dizer que os estudos científicos sobre isso são claros. Aparências são importantes porque elas são, no fim das contas, a porta de entrada das relações. O primeiro contato que você tem com o ser humano, geralmente, é vendo uma imagem dele. E, portanto, quanto mais essa imagem trouxer um impacto positivo, os seus resultados tendem a ser melhores. E eu estou falando aqui de relacionamentos românticos, mas isso vale para todo tipo de relacionamento pessoal também. Então, cuidar da sua aparência é um elemento importante, sim. Claro que você pode fazer críticas, você pode dizer que isso é superficialidade, que aparências não deveriam importar, mas eu não estou aqui para discutir aquilo que deveria ser. Eu estou aqui para discutir como o mundo funciona, de acordo com os estudos científicos. Para quê? Para que você consiga ser respeitado e valorizado. Então, a primeira coisa é que você precisa, sim, cuidar da sua aparência, mas aí vem o problema. Sabendo disso, hoje em dia foi criado uma espécie de mundo de aparências superficiais e falsas. O mundo das redes sociais traz a possibilidade de aparências superficiais e falsas serem colocadas como se fossem a verdade, a essência daquelas pessoas. E disso surgem, essencialmente, dois grandes perigos. Qual que é o primeiro perigo? É o perigo da comparação. É muito fácil, nos dias de hoje, você abrir uma rede social e você comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. E os estudos científicos mostram de maneira muito clara e cada vez mais clara que quando você compara a sua vida à vida de outras pessoas, especificamente um tipo de comparação que é hierárquica e assimétrica. Esse é um termo muito técnico, mas o que isso significa? É quando você se compara a uma pessoa que você tem a percepção de que essa pessoa é melhor do que você, tem maior valorização do que você, seja por qual motivo. Ou seja, uma comparação onde você se inferioriza. Esse tipo de comparação nas redes sociais está associado a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Além disso, isso prejudica o seu desenvolvimento profissional e financeiro, porque, é claro, você abre lá o Instagram e você vê pessoas que estão andando de Lamborghini, pessoas que estão mostrando e ostentando coisas maravilhosas e em iates sorrindo e tudo maravilhoso nas Maldivas e por aí vai. E realmente tem pessoas, e eu tenho vários amigos que vivem esse tipo de vida, as pessoas vivem realmente isso. Só que a grande questão é que você usa essa aparência para medir o valor da sua vida. Isso é muito problemático. Aliás, o maior problema não é nem essas pessoas que são pessoas que vivem esse estilo de vida mesmo, porque saiba, tem muita gente nas redes sociais que aluga uma Lamborghini por um dia para aparecer nas redes sociais como se fosse dono dela. Existe isso. A pessoa finge isso. Não sei se você sabe, mas quero te mostrar essa notícia super interessante, que alguns empresários criaram um ambiente falso que aparenta ser o interior de um jatinho particular. E eles alugam isso para influenciadores passarem tempo lá tirando fotos para parecer que aquelas pessoas estão em jatinho particular. Eu acho que esse é um exemplo perfeito de como essa comparação prejudica o seu desenvolvimento profissional e financeiro. Porque se você vai crescer profissional e financeiramente, você vai crescer dentro daquilo que é estatisticamente provável. Você vai crescer dentro daquilo que é normal, digamos assim. E não de exceções muito, muito peculiares de pessoas que têm realmente estilos de vida que são muito diferentes da maioria de nós. Mas o problema maior é a quantidade de aparências falsas que existem que fazem com que você, muitas vezes, olhe para a sua profissão, para a sua carreira, para aquilo que você está conquistando financeiramente e você fale Nossa, tudo bem, eu conquistei isso, mas isso não é nada. Olha essas pessoas aí, como elas têm mais. Esse tipo de comparação é muito, muito perigosa. E em terceiro lugar, a comparação nas redes sociais também destrói as suas relações. Especialmente relações amorosas. Existe um advogado, um advogado bem conhecido do mundo afora, chamado James Sexton. E ele diz, palavras dele, que o Instagram é um assassino de casamentos. E é claro, ele é um advogado que trabalha especializado em divórcios. E, portanto, ele já viu muitos divórcios e o que acontece. E, essencialmente, você que está numa relação romântica, se você abrir o seu Instagram, é muito fácil você rapidamente comparar a sua vida com a vida de outros casais ou comparar a pessoa que está do seu lado com outras pessoas. E essa comparação, ela cria um contraste que é um contraste falso. Porque, afinal de contas, na sua relação verdadeira, você conhece os bastidores. Só que no Instagram ou nas demais redes sociais, você só está vendo a vitrine. E as vitrines são sempre muito mais belas, muito mais interessantes do que os bastidores, pelo menos há um olhar superficial e momentâneo. E, nesse sentido, é muito fácil, através dessa comparação superficial, você olhar para a sua relação e falar nossa, mas eu poderia ter uma coisa que é tão melhor do que essa que eu estou vivendo. E, evidentemente, isso vira um canto de sereia, uma isca para uma armadilha. E você não imagina a quantidade de pessoas que enviam mensagens para mim dizendo justamente isso. Eu encerrei uma relação ou eu traí a confiança do meu parceiro ou da minha parceira. Eu fui encantado por alguma coisa que eu vi nas redes sociais. E aí, quando eu me dei conta disso, eu havia destruído a coisa mais importante da minha vida. E é muito triste quando você vê as pessoas fazerem isso. É claro que eu não estou aqui dizendo que você não deve ter a possibilidade de encerrar uma relação se essa relação está te fazendo infeliz e não faz mais sentido para você e para o seu futuro. Mas hoje nós temos, e os estudos científicos também nos mostram isso, cada vez mais pessoas frustradas com as relações, especificamente as relações no ambiente online. Porque essas relações têm um ar de superficialidade, elas não conseguem se aprofundar. E quando nós não conseguimos aprofundar e fortalecer os laços de uma relação, isso gera, de fato, uma sensação de incompletude nas emoções humanas. Então, com esses exemplos, eu quero que fique claro para você que a comparação promovida pelas redes sociais é muito perigosa para a sua saúde mental, para a saúde das suas relações, para a saúde do seu crescimento profissional e financeiro. Agora, existe um tipo de comparação que ela importa. Só que não é a comparação com outras pessoas nas redes sociais, pessoas que você sente que são melhores do que você. A única comparação que importa de verdade é a comparação com quem você mesmo era ontem. É você olhar para quem você é hoje, comparar com quem você era ontem e verificar se você está melhorando enquanto ser humano ou se você está piorando, ou se você está a mesma coisa. Na verdade, nem existe esse negócio de estar a mesma coisa, porque se você está acomodado na mesma, você, na verdade, está definhando porque o mundo está mudando e você está ficando para trás. Então, seja qual for o cenário, você se comparar com quem você era ontem, buscando melhorar, é importante. Essa comparação é fundamental. Então, o que eu costumo dizer, e não sou só eu, quando você vê profissionais que estudam a mente humana como eu, recomendando algo em relação à comparação, é isso que nós recomendamos. Não se compare com outras pessoas. Compare-se com quem você era ontem e lute para que você hoje seja alguém melhor. Para mim, essa é a chave de uma definição de sucesso que é racional. Porque quando você mede sucesso, comparando a sua vida com a de outras pessoas, você está cavando a cova da frustração. Porque as pessoas são diferentes, elas têm talentos diferentes, elas têm histórias diferentes, algumas pessoas têm mais sorte do que outras. E nesse sentido, se comparar com os outros, é irracionalmente se colocar numa posição de fragilidade, de fraqueza, de maneira desnecessária. E, como eu disse, irracional. A comparação racional que eu recomendo que você faça é sempre olhar para quem você era ontem e verificar e garantir que hoje você esteja se tornando alguém melhor. E eu também não quero que você confunda inspiração com comparação. Porque são coisas diferentes. É perfeitamente saudável você se inspirar na história de outras pessoas. Só que qual é a diferença entre inspiração e comparação? Inspiração é quando você encontra na história de outra pessoa a alegria e o encanto para você construir a sua própria história. É quando você encontra na história de outra pessoa a energia para você construir a sua própria história. E o que é a comparação? A comparação é quando você usa a vida de outra pessoa como régua para medir o valor da sua. E essas duas coisas são muito diferentes. Você encontrar na história de alguém a energia, o combustível para você construir a sua, isso não apenas é algo bom, é algo de fato saudável e é algo que eu recomendo. Busque pessoas que te inspiram. Eu gosto muito da frase do Isaac Newton que disse se hoje eu enxergo mais longe é por estar em pé sobre os ombros de gigantes. Isaac Newton foi uma das maiores mentes da história da ciência. E veja que nessa frase ele nos diz que ele só conseguiu enxergar mais longe porque ele está em pé sobre os ombros de gigantes. Foi se inspirando no trabalho de outros. E isso é verdade para todos nós. Então procure gigantes, busque gigantes para que você, sobre os ombros deles, consiga enxergar mais longe e construir a sua história. Só que não se compare com outras pessoas. Não use a vida de outras pessoas como uma espécie de régua para você medir o valor da sua. Porque ao fazer isso, você está garantindo apenas frustração. Então esse é o primeiro perigo das aparências superficiais e falsas das redes sociais. Existe um segundo perigo, que é você criar uma aparência vazia, uma aparência falsa para buscar assim respeito e valorização. E o primeiro problema de você criar uma aparência falsa, de você querer parecer sem de fato ser, é que talvez você até consiga fazer com que as pessoas te respeitem. Mas essas pessoas, elas não respeitam quem você é. Elas respeitam apenas aquilo que você está aparentando e, portanto, essas pessoas só respeitam a sua aparência. No momento em que for descoberto que aquilo era só aparência, a valorização e o respeito vão embora na hora. E, na verdade, não é que vão embora. Eles se invertem e podem, muitas vezes, virar o oposto. As pessoas podem passar a desprezar quem você é. Eu vou voltar ao exemplo do Trevor, o rapaz que saltou lá do avião, sendo que o avião não tinha problema nenhum. Forjou um acidente, arriscando a vida de pessoas e acabou condenado a seis meses em uma prisão federal nos Estados Unidos. A sua reputação destruída perante a maioria dos seus admiradores. Tudo em nome de fama digital, baseada numa aparência falsa. Então tome muito cuidado, porque existe uma certa tentação de você querer parecer coisas nas redes sociais. É muito fácil você colocar filtros, por exemplo. É muito fácil. E aqui eu quero falar do filtro literal, o filtro que muita gente utiliza. E não tem problema se você usa um filtrinho ali para melhorar uma foto e tudo mais. Só que tem gente que pega essa ideia de filtro e usa de maneira muito mais acentuada e geral para a vida. Tem gente que cria um filtro falso para a totalidade daquilo que faz. E aí quando você vai ver a vida da pessoa de verdade, ela não tem absolutamente nada a ver com aquele filtro que ela colocou. Vale para pessoas que realmente modificam as suas fotos de uma forma irreconhecível, e aí você encontra a pessoa ao vivo e você fala, nossa, não era essa pessoa que eu havia visto. Mas vale até de uma maneira mais alegórica para a vida de maneira geral. Para essas pessoas que demonstram uma ousadia e uma coragem que na verdade não tem, para essas pessoas que procuram atenção a qualquer preço, para essas pessoas que fingem um estilo de vida que na verdade não é de fato o estilo de vida delas, para as pessoas que fingem um sucesso profissional e financeiro que na verdade não faz parte do ser delas, elas não são aquilo, elas apenas estão aparentando. Então, no fim das contas, o grande perigo está quando você cria um filtro de aparência para a sua vida e esse filtro é completamente discrepante em relação a quem você é. E depois de ouvir tudo isso, você vira para mim e fala, mas Pedro, como é que eu faço então para ser valorizado e respeitado? Eu já vou te falar isso, mas antes, se você chegou até aqui, é porque você se interessa por entender o seu cérebro, suas emoções, seus hábitos. E é isso que a gente faz aqui no canal Neurovox. Eu te ajudo a entender seu cérebro com conhecimento prático, validado pela ciência mais atual, só que numa linguagem simples que todo mundo consegue entender. E o meu objetivo é te dar conhecimento e ferramentas para você acelerar os seus resultados profissionais, financeiros e pessoais. E se você considera isso um nobre objetivo, então eu te peço um pequeno gesto que não custa nada e não vai levar nem cinco segundos da sua vida, que é você tocar no botão para se inscrever aqui no canal. Se você puder e se você quiser, é claro. Toca no botão de se inscrever no canal e se você já for inscrito, toca no sininho do lado para você ativar as notificações do canal e ser avisado quando nós postarmos um vídeo novo. Esse pequeno gesto, que não vai levar cinco segundos da sua vida, ajuda demais a gente. Pode parecer pequeno para você, mas para nós é um gesto gigante. Se você puder e se você quiser, se inscrever no canal e ativar as notificações. E já que você vai se inscrever e ativar as notificações, toca também no botão de curtir, no joinha aí embaixo, porque isso ajuda a gente demais. Eu e a minha equipe agradecemos muito por esse seu gesto. E vamos então à pergunta que eu fiz antes. Como fazer para você ser respeitado e valorizado? E aí nós podemos já falar do segundo pilar fundamental que você precisa desenvolver na sua vida para ser respeitado e valorizado. E esse pilar é o pilar da competência e da autoconfiança. A questão aqui é que quando a gente fala sobre autoconfiança dentro de modelos científicos, a autoconfiança se divide em diferentes elementos. E definitivamente, o principal elemento da autoconfiança nos seres humanos é a chamada autoeficácia. O que é a autoeficácia? É a crença que você tem sobre as suas próprias capacidades de alcançar os seus objetivos. Mas deixa eu explicar isso de forma mais didática. Você tem aí crenças dentro de você a respeito das suas próprias habilidades, das suas próprias capacidades para você conquistar as coisas que você quer na sua vida. Essas crenças determinam a sua autoeficácia. Quando a sua autoeficácia é elevada, você é uma pessoa que acredita que você tem competência, que acredita que você tem as habilidades necessárias para você conquistar a vida que você quer, para você conquistar as suas metas, objetivos e sonhos. Quando a sua autoeficácia é mais baixa, você é uma pessoa que não acredita em si mesmo. Você não acredita que é capaz de conquistar aquilo que você deseja. Você não acredita que você é competente o suficiente, que você tem as habilidades e competências necessárias para você conquistar os seus sonhos, metas e objetivos. E nesse sentido, a autoeficácia é um elemento crucial da autoconfiança. Quando você tem uma baixa autoeficácia, você tende a ser uma pessoa com uma baixa autoconfiança. E, portanto, se você quer ser uma pessoa mais confiante, você precisa desenvolver a sua autoeficácia. E como você faz para construir a sua autoeficácia na prática? Seres humanos saudáveis, vez ou outra, duvidam de si. É natural, porque se você está crescendo, se desenvolvendo, se arriscando, aprendendo coisas novas, é natural que em algum momento você duvide. Pô, será que eu consigo? Será que eu dou conta? É natural e até saudável, porque pessoas que não têm esse senso crítico muitas vezes se expõem a riscos que são riscos problemáticos, riscos que são perigosos. E para construir a sua autoconfiança e especificamente a sua autoeficácia, você precisa ser capaz de calar as vozes dentro de você que duvidam para que você tenha coragem de arriscar. E como é que você faz para calar essas vozes dentro de você que duvidam das suas capacidades, das suas competências? Muita gente acha que é gritando afirmações positivas para tentar calar essas vozes. Funciona? Olha, a literatura científica sobre isso é bastante complicada. Aparentemente, em alguns casos, isso pode funcionar com algumas pessoas que estão muito debilitadas, com a saúde emocional muito abalada, isso pode funcionar no curtíssimo prazo. Mas quando a gente fala de médio e longo prazo, quando a gente fala de autoconfiança e autoeficácia sustentável, médio e longo prazo, não funciona. Para você conquistar autoconfiança e autoeficácia, calar as vozes dentro de você que duvidam de você, aliás, não só isso, calar as vozes fora de você que duvidam de você, porque vai ter muita gente ao seu redor que vai duvidar de você. O que não falta por aí é gente para apontar o dedo para você e dizer que os seus sonhos são banais, que as suas lutas não são merecedoras de valor, que as suas dores são frescura e por aí vai. Vai ter sempre gente assim. Pessoas que duvidarão de você. Então, se você quer calar as vozes, tanto dentro de você que estão duvidando de você, quanto fora de você, existe uma estratégia e ela é muito bem documentada pela ciência. Você precisa de resultados. Você precisa conquistar resultados que sejam capazes de calar essas vozes. E a questão é que aparências vazias e superficiais das redes sociais nunca são construídas em cima de resultados sólidos. Resultados sólidos calam a boca das vozes que duvidam de você, as internas e as externas. Só que aí vem a questão. Como é que você faz para conquistar resultados sólidos? Para conquistar resultados sólidos, você precisa das competências certas. Não existe conquista de resultados sólidos se você não tem as competências que te permitem conquistar esses resultados. Para para pensar, se você quer resultados nos esportes, você precisa desenvolver a competência naquele esporte que vai permitir que você conquiste esse resultado. Se você quer resultado profissional e financeiro, você precisa desenvolver as competências que vão te levar a esse resultado profissional e financeiro. Se você quer resultados na sua vida afetiva, você precisa desenvolver as competências que vão te permitir conquistar uma relação para obter esse resultado na sua vida afetiva. Então, se você não desenvolve as competências certas, você não conseguirá conquistar os resultados que você deseja. E o primeiro princípio para você entender como que você conquista resultados é entender que os resultados que você deseja, eles precisam estar na fronteira da sua zona de acomodação. Ou seja, você tem uma zona a qual você está adaptado e acomodado. É a zona onde... Chamam de conforto, mas nem sempre ela é confortável. Esse é o ponto. Por isso que eu prefiro chamar de zona de acomodação. Mas é a zona onde não existe muito atrito você fazer o que faz dentro dessa zona onde você está. Na fronteira, nos limites daquilo a que você já está adaptado e acomodado, você encontra desafios. E é nesses desafios que você desenvolve as competências que vão te trazer resultado. E quando eu falo sobre resultados, muita gente acha que eu estou falando aqui sobre coisas absolutamente grandiosas. na vida profissional e financeira fica milionário, por exemplo, ou coisa do tipo. Não é disso que eu estou falando. O resultado que vai trazer autoconfiança para você, ele está ali, como eu disse, na fronteira da tua zona de acomodação. E às vezes a tua zona de acomodação é mais restrita. Então pode parecer para as outras pessoas que algo é pequeno, mas para você aquilo é gigante. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que está muito, muito debilitada e abalada do ponto de vista psicológico. Uma pessoa que não consegue levantar da cama para tomar banho e comer. Para essa pessoa, na fronteira da zona de acomodação dela, está isso, levantar da cama. Para essa pessoa, isso já é um resultado. Ela precisa encontrar dentro dela competência para ela conseguir fazer isso. E se nem isso ela consegue, ela precisa encontrar dentro dela para pedir ajuda. E pedir ajuda já trará um resultado que pode parecer para outras pessoas pequeno, mas para essa pessoa é gigante. Então a questão é que quão grande ou pequeno é o resultado que você deseja depende da sua individualidade. Você não precisa ficar se baseando nos resultados dos outros, porque isso é comparação. Você tem que se basear nos seus resultados ontem e buscar melhora a partir deles. Se tem uma competição saudável na vida, é você competir com quem você era ontem e hoje garantir que você seja uma pessoa melhor. Na essência, é isso que nós chamamos de crescimento, de desenvolvimento pessoal e profissional. E é claro que conforme você vai conquistando resultados, a tua zona de acomodação vai aumentando, a fronteira dela vai aumentando. E você consegue fazer coisas cada vez mais desafiadoras, que exigem mais coragem, que são cada vez mais difíceis, e aí os resultados serão cada vez maiores. Então, para você, por exemplo, que está em busca de um primeiro emprego, é isso que você precisa fazer. Construir as competências dentro de você para que você desempenhe bem, para que você saiba fazer um currículo, para que você saiba desempenhar em uma entrevista de emprego, para que você conquiste esse seu emprego. Mas para você, que é dono do seu próprio negócio, num negócio já bem estabelecido, ou você que está dentro de uma empresa, seguindo uma carreira executiva, os desafios profissionais serão muito maiores. E, portanto, você tem que enxergar qual que é a fronteira da sua zona de acomodação, e você precisa se expor com coragem aos desafios que vão fazer com que você se torne uma pessoa cada vez mais competente para você conquistar os resultados que você deseja. Tudo, tudo, tudo está baseado no desenvolvimento das competências certas. E aí vem o maior problema de tudo isso. Muita gente investe nas competências erradas. Então, não é que a pessoa não está investindo em se tornar competente. Ela está. Só que ela está desenvolvendo competências em coisas que não trarão os resultados que elas querem. A pessoa vive batendo a cabeça na parede muitas vezes e desiste. Não é que ela está parada. Ela está lá tentando desenvolver essas competências. Só que essas competências, elas não irão trazer os resultados que ela deseja. E, portanto, não são as competências certas. Vou te dar um exemplo muito prático. competências para o seu crescimento profissional. Muita gente comete o sério erro de focar a sua energia, o seu investimento, estritamente e somente em competências técnicas. Competência técnica, gente, é super importante para você começar uma carreira. Você precisa ser minimamente competente do ponto de vista técnico para que você, pelo menos, tenha a oportunidade de começar uma carreira. Só que competência técnica é aquilo que te nivela por baixo. Competência técnica é commodity, é o mínimo necessário. Competência técnica é o que te leva do ruim ao ok. Mas o que vai te levar do ok para o bom e do bom para o excelente não são as competências técnicas. É outro conjunto de competências. Só que aí o que muita gente faz? Investe em competência técnica, quase que exclusivamente. Aí a pessoa faz formações, pós-graduação, várias faculdades e vai desenvolvendo muita competência técnica. Só que aí ela não vê o crescimento profissional que ela deseja. Aí ela fica batendo a cabeça na parede e em vez de entender que não são essas competências que vão trazer o diferencial, o que ela faz? Ela se frustra e entra num estado de desamparo e fala, eu já tentei tanto, eu já desenvolvi tanto as minhas competências, mas eu não consegui os resultados. E a questão é que essa pessoa estava desenvolvendo as competências erradas. E quais são as competências que realmente trazem diferencial na sua carreira? São as chamadas competências comportamentais. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso são tanto os estudos científicos mais atuais quanto os estudos de mercado mais atuais. E claro, eu tenho experiência com isso por quê? Porque eu, na verdade, a Neurovox, minha empresa, nós já fomos chamados por algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais dentro e fora do Brasil para desenvolver essas competências comportamentais nos colaboradores e líderes. E a grande pergunta é por que essas empresas investem nesse tipo de conhecimento? É porque isso traz resultado, é porque isso gera valor para o negócio. No fim das contas, é isso que importa quando a gente fala de negócios. E nesse sentido, a autoconfiança e a autoeficácia são competências comportamentais. Você desenvolver sua autoconfiança e sua autoeficácia, isso exige competência comportamental para que você consiga desenvolver isso. Mas existem muitas outras competências comportamentais fundamentais que fazem a grande diferença, que vão fazer com que você seja melhor do que 99% dos profissionais que existem por aí. Então, se você deseja estar lá no 1% dos profissionais com maior reconhecimento, no 1% dos profissionais que ganham mais dinheiro no mercado, você precisa desenvolver as competências que 99% dos profissionais não têm. E quais são elas? As competências comportamentais. Aliás, se você quer desenvolver as suas competências comportamentais, eu vou deixar aí embaixo o link de um vídeo meu onde eu te digo exatamente por que essas competências são as mais valorizadas e o que você tem que fazer para desenvolvê-las. Se você deseja alavancar a sua carreira para estar lá no 1% que ganha mais dinheiro do mercado, assiste a esse vídeo, o link desse vídeo ele vai ficar. Eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir. Ele também vai estar aí embaixo na descrição do vídeo e eu vou fixar esse mesmo link no topo dos comentários. Assista a esse vídeo se você deseja saber o que você faz para realmente trazer diferencial e destacar a sua carreira porque muitas vezes as pessoas estão lá derramando rios de recursos, energia, tempo, tentando desenvolver competências que não são as competências certas. Eu vou te falar, muitas vezes eu vejo grandes profissionais, profissionais bons que poderiam estar lá no 1% dos profissionais que ganham mais dinheiro do mercado, mas que apenas precisariam desenvolver as competências certas e não estão desenvolvendo. Então, saiba quais são as competências necessárias para você efetivamente ter o diferencial e conquistar os resultados que você quer. E se isso vale para as relações profissionais, isso vale também para as relações pessoais. Por exemplo, se você tem uma relação amorosa e você quer que essa relação ela não apenas dure, mas ela se torne cada vez mais forte, você vai precisar desenvolver competências comportamentais, aliás, como por exemplo, escuta ativa, comunicação não violenta, empatia, compaixão. Todas essas são competências comportamentais cruciais para você ter sucesso numa relação pessoal. No fim das contas, desenvolver suas competências comportamentais é de longe aquilo que é mais crítico para você conquistar sucesso em todas as esferas da sua vida. Profissional e financeira definitivamente, mas pessoal e afetiva também. Então, toca para assistir esse vídeo se você deseja saber como desenvolver essas competências. Eu literalmente vou te dar um mapa de como você faz para desenvolver essas competências. mas agora eu quero te fazer uma pergunta e você precisa fazer essa pergunta para você o tempo inteiro. Qual é a competência que você precisa desenvolver para conquistar os resultados que vão sustentar a sua autoconfiança? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Se você está aí sentindo que você não tem confiança em si mesmo e que devido a isso você não é uma pessoa tão valorizada e respeitada como você gostaria, você precisa se perguntar isso. Que competência eu preciso desenvolver que vai permitir que eu conquiste os resultados que vão sustentar a minha autoconfiança porque quando você tem resultados sólidos e quando você olha no espelho e às vezes duvida de si, esses resultados vão calar as vozes dentro de você e fora de você também que duvidam de você. E tem gente que cansa só de ouvir essa pergunta. Para para pensar, a pergunta é qual competência você tem que desenvolver para conquistar os resultados que vão sustentar a sua autoconfiança? Só de eu falar isso a pessoa fala nossa, vou ter que desenvolver competência para conquistar o resultado para só então sustentar a minha autoconfiança? Tem gente que cansa. Afinal, nós vivemos na era, como eu já disse, da superficialidade cosmética das redes sociais. E a questão é que construir competência leva tempo, leva energia, leva recurso financeiro, dinheiro, leva dedicação, leva resiliência da tua parte. Você vai precisar investir muito de si para você desenvolver qualquer competência com a profundidade necessária para ela trazer resultados sólidos. E aí, quando a gente fala sobre sucesso, eu gosto muito de uma definição trazida pelo escritor Steven Pressfield. E ele diz assim, seja tão bom ao ponto de que se torne impossível as pessoas te ignorarem. Essa é uma perspectiva que eu acho muito valiosa. Seja tão bom ao ponto de que seja impossível as pessoas te ignorarem. Porque quando você se torna muito bom em algo trazendo esses resultados e demonstrando essa competência, ser valorizado e respeitado é, na verdade, uma mera consequência. Será uma consequência natural de você ter se tornado alguém competente e com resultados. Nada disso é construído com aparências falsas e superficiais nas redes sociais. E a questão aqui é que a nossa energia é limitada, nossa atenção é limitada, nosso tempo é limitado. E quando a nossa energia, nossos recursos, nosso tempo vai para sustentar aparências, é claro que não está indo para você desenvolver competências. Por quê? Porque você está lá derramando toda a tua energia, todo o teu tempo, todos os teus recursos em parecer. Então, faça mais esforço para ser competente de verdade. Seja competente de verdade e construa uma aparência que reflita a sua competência. Isso é, no fim das contas, aquilo que vai fazer com que esse segundo pilar seja solidificado e desenvolvido na sua vida. O que me leva ao pilar número 3 para você ser uma pessoa respeitada e valorizada que é a autenticidade e o respeito próprio, o respeito que você tem por si mesmo. O mundo de aparências falsas que eu falei no início desse vídeo, ele rouba a sua autenticidade. Já parou para pensar? Porque no fim das contas, como você está se esforçando demais para aparecer e como isso costuma ser uma coisa estritamente baseada na comparação, você às vezes se perde de si mesmo. Você nem sabe mais quem você é de tanto que você gastou teu tempo e tua energia para ficar sustentando uma máscara. Ser autêntico, eu quero aqui te trazer uma definição pessoal que eu tenho de autenticidade. Ser autêntico é você se tornar a melhor versão de si mesmo. É você construir a sua verdadeira melhor versão. Eu não gosto da ideia das pessoas que falam ah, ser autêntico é ser você mesmo. Porque se você é canalha, se você é uma pessoa fraca, se você é uma pessoa incompetente, enfim, se você é uma pessoa que é o oposto de admirável e você resolver ser autêntico apenas por ser você mesmo, na verdade, você vai ser apenas um canalha sendo canalha. Você vai ser apenas um incompetente sendo incompetente. O que você deve é construir a melhor versão, a verdadeira melhor versão de você mesmo. Para mim, a autenticidade é isso. Eu digo isso por quê? Porque tem muita gente por aí. Tem muita gente por aí que esconde, sabe? Uma pessoa desagradável. Aquela pessoa que às vezes é grosseira, aquela pessoa que, enfim, trata as outras pessoas mal, com desdém, com desprezo, às vezes com arrogância. Aquela pessoa que fala coisas indevidas, em momentos indevidos. Uma pessoa, enfim, desagradável, mas ela esconde isso atrás de uma máscara de autenticidade. Ela fala, é porque eu sou autêntico. Ou então a pessoa fala, eu tenho personalidade forte ou coisa parecida. Toma cuidado para não confundir as duas coisas. Você ser desagradável, grosseiro, ofensivo, propositalmente ofensivo, isso não te torna uma pessoa autêntica. Isso te torna uma pessoa desagradável, essencialmente. É claro que, às vezes no mundo, é necessário falarmos coisas que sabemos que não agradarão às outras pessoas. Mas existe uma diferença entre isso e você ser uma pessoa deliberadamente, que escolhe ser desagradável ou que, no mínimo, simplesmente não considera as outras pessoas. Seja qual for a coisa que você vai falar, eu te garanto, existe um jeito de você falar isso não violento. Na verdade, essa é a base da comunicação não violenta. Mesmo quando eu vou falar uma coisa que eu sei que vai te desagradar, eu posso falar isso de uma forma que você vai receber como um soco na cara. Ou eu posso falar isso de uma forma que você pode enxergar que eu estou tentando, junto com você, criar uma ponte de entendimento. Para que nós dois saíamos melhores dessa conversa. E se você acha que não existe esse caminho, é porque você é ignorante. Porque eu estou te falando que existe. Existe todo um campo científico chamado comunicação não violenta que estuda exatamente isso. Formas de você comunicar sem que você agrida as outras pessoas ou, pelo menos, que minimize a sensação que as pessoas têm de que estão sendo agredidas por aquilo que você diz. É claro que existem pessoas que apresentam um grau de vitimismo gigante e existe um termo científico para isso. É chamado de tendência ao vitimismo interpessoal. E essas pessoas vão achar que qualquer coisa que você diga é uma agressão. Mas isso é outro problema. O que eu estou falando aqui é que ser autêntico é você ser a melhor versão de você mesmo e não a autenticidade de uma versão que não é a melhor. Versões mentirosas de si mesmo, elas podem existir. Mas, no fim das contas, elas vão corroer a sua autoconfiança. Você pode fingir ser alguma coisa. E essa coisa é maravilhosa. Só que isso vai corroer a sua autoconfiança. E aí com a autoconfiança corroída, com a autoconfiança prejudicada, você vai perder respeito por si mesmo. E aí, perdendo o respeito por si mesmo, o que vai acontecer? Você vai entrar numa espécie de bola de neve onde a tua autoconfiança vai ser cada vez menor, o respeito vai ser cada vez menor, até que você chega a um estado onde você não se reconhece mais ao olhar no espelho. Então, novamente, para que fique claro, resultados, eles são a base sólida que sustenta o respeito e o valor que você tem por você mesmo. Calando a boca das vozes que duvidam de você, sejam elas vozes fora de você, de outras pessoas ou vozes internas. Então, tenha, busque construir um alinhamento entre o que você diz, inclusive para si mesmo, não estou falando só para as outras pessoas. Alinha aquilo que você diz com aquilo que você faz, com aquilo que você aparenta. e um bom jeito de você fazer isso é você não quebrar promessas para si mesmo. É você prometer uma coisa para você mesmo, não quebra essa promessa. Eu não quero me desenvolver nisso porque a gente tem um vídeo inteiro falando sobre autoconfiança e especificamente sobre essa questão das promessas. Eu vou deixar aqui um card para você tocar e assistir a esse vídeo caso você queira. Isso me leva ao quarto pilar fundamental para você ser respeitado e valorizado e ao pilar da comunicação assertiva, que aliás é uma competência comportamental. E aí eu quero que você lembre o que eu acabei de dizer. Tem gente que é desagradável e usa máscara de autenticidade, personalidade forte e tudo mais. Não confunda autenticidade com grosseria. Não confunda humildade com passividade também. Porque no fim das contas a comunicação assertiva é você saber se posicionar de forma eficiente de acordo com o contexto. Eu quero repetir essa definição para que fique claro para você. Comunicação assertiva é você saber se posicionar de forma eficiente de acordo com o contexto. É uma comunicação que é clara, fácil de entender para quem está ouvindo. Eu tive na minha vida acadêmica professores brilhantes do ponto de vista de currículo, mas que davam aula para si mesmos. Ou seja, a pessoa não estava se comunicando para os alunos. Ela estava se comunicando de forma clara para si. Você tem que se comunicar de forma clara para o outro. E eu, por exemplo, como professor, eu estou aqui no YouTube com você e eu tenho que ter uma comunicação aqui fácil que todo mundo consiga entender. Imagina se eu chego aqui no YouTube com uma linguagem técnica que eu utilizo em pós-graduação, em MBA, por exemplo. Uma linguagem que é utilizada em mestrado, em doutorado, em artigos científicos. Certamente você não teria chegado até aqui nesse vídeo. Você precisa adequar a sua comunicação de forma clara e objetiva de acordo com o contexto e com quem está ouvindo. É uma comunicação objetiva, sim, mas ela precisa entregar aquilo que você deseja comunicar. Isso é super importante porque você achar que uma comunicação objetiva é simplesmente uma comunicação curta, isso é um problema. Ela precisa ser objetiva, mas ela precisa entregar o valor da mensagem que você está trazendo. E eu vou te falar, às vezes aparece aqui no canal algumas pessoas falando por que você não faz vídeos mais curtos? Eu não faço vídeos mais curtos porque o meu objetivo aqui é trazer o valor do conhecimento de fato. Eu não quero só atiçar a sua curiosidade, eu quero que você saia transformado ao final do vídeo. E, portanto, eu preciso de tempo com você para isso. E quem chega até o final dos vídeos sabe disso. Comenta aí embaixo, você que chega até o final dos vídeos. Você chega até o final por quê? Porque você sabe do potencial que isso tem de transformar a sua vida. Só que tem gente nesse mundo impaciente que fala, se fosse 15 minutos eu assistiria. Só que meu amigo, minha amiga, tem mensagem que não dá para você comunicar em 15 minutos. Esse é o ponto. E se te disserem que dá, eu te garanto, não dá. Existem mensagens que exigem profundidade. Dependendo da mensagem, uma extrema profundidade. Aqui no canal, você tem uma profundidade comigo que já é maior do que aquela que você vê na maioria dos contatos que você tem pelas redes sociais. Mas saiba, se você se torna meu aluno, nas minhas formações, a profundidade é muito maior. Por quê? Porque aí você vai ter dezenas de aulas junto comigo. E, portanto, o grau de profundidade da mensagem, ele varia. E você, quando está se comunicando, se você sabe se comunicar, você sabe adequar o grau de profundidade ao estilo de comunicação, ao contexto, a quem está te ouvindo. E é super complicado fazer isso. E não é à toa que na minha formação, a formação em inteligência para resultados, essa é a minha formação que ela é dedicada a desenvolver competências comportamentais para acelerar a sua carreira para você chegar no 1% que ganha mais dinheiro do mercado. São as competências mais valiosas que existem. Não é à toa que na formação a gente tem um pilar inteiro que é comunicação e persuasão. Porque se você é um profissional nota 10, mas a tua capacidade de comunicação é nota 2, para o mundo você vai ser nota 2 o resto da sua vida. Saber se comunicar de maneira eficiente, assertiva, é absolutamente fundamental para o sucesso em todas as áreas da sua vida. A comunicação eficiente, no fim das contas, ela produz o efeito desejado. Você vai se comunicar com as pessoas, você tem uma intenção e você produz o efeito que você desejava na sua intenção. É uma comunicação adequada ao contexto. Você não vai num velório, por exemplo, e você começa a fazer piadinha leviana com as pessoas. Existem contextos se você está lá num boteco com os amigos tomando uma cerveja, fazer piadas, pô, é super legal. Descontrai todo mundo da risada e tudo mais. Então, é importante você entender que cada contexto exige uma abordagem. Se você não sabe se moldar ao contexto, você precisa desenvolver essa competência. Comportamental, mais uma vez, que é o que eu faço com os meus alunos. Você precisa adequar a sua comunicação ao receptor, a quem está te ouvindo, como eu disse. Eu estou aqui me comunicando com você de uma forma diferente que eu me comunico quando eu estou numa mesa com presidentes de empresa, quando eu estou capacitando um grupo de diretores ou de gestores dentro de uma grande multinacional, que é diferente de quando eu estou, por exemplo, dando uma aula na pós-graduação. Eu adequo o meu discurso, a maneira que eu me comunico ao público que está me ouvindo. Às vezes, você vai precisar ser mais gentil na maneira como você se comunica. Às vezes, você vai precisar ser mais firme para você saber impor respeito, para você saber falar não, porque isso é fundamental. Por isso que é importante você não confundir humildade e compassividade. Humildade não significa você tolerar pessoas abusivas, desrespeitosas, ofensivas, que deliberadamente estão querendo ofender você ou cruzar a linha do respeito com você. Você precisa saber impor respeito e falar não. E se isso é um problema para você, eu recomendo esse vídeo aqui. Um vídeo onde eu falo especificamente sobre isso. Aliás, esse é um dos temas que eu trabalho com meus alunos na formação, justamente, porque dependendo da tua personalidade, você é uma pessoa que tem mais dificuldade de falar não, tem mais dificuldade de se impor. Às vezes você fica meio apagado, às vezes você prefere deixar as outras pessoas tomarem a frente, só que se você faz isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ver gente menos competente do que você crescer profissional e financeiramente de maneira muito mais rápida. E aí você vai se perguntar por quê? É porque você precisa também saber se posicionar. Isso é importante, isso é uma competência comportamental fundamental para você se desenvolver profissionalmente. Você precisa, na sua comunicação, saber gerir conflitos. Afinal de contas, vai haver conflitos. Vai haver momentos em que aquilo que você quer é diferente daquilo que o seu interlocutor quer. E para gerir conflitos, você vai precisar saber negociar. Competências comportamentais, que eu trabalho com meus alunos na formação. Você vai precisar desenvolver sua inteligência emocional aplicada à comunicação. E o que isso significa? Significa você saber usar as suas emoções a favor da sua comunicação, mas não só isso. Saber farejar as emoções das pessoas que estão te ouvindo para que você adeque o seu discurso e para que você produza nas pessoas o efeito que você desejava, em vez do oposto, que é o que acontece muitas vezes. Você precisa, além disso, ter uma comunicação clara sobre os seus limites. Sabe? Você precisa desenhar, meu limite é esse. Daqui você não passa. Só que você tem que saber fazer isso sem deteriorar suas relações. E isso é competência comportamental que eu trabalho com os meus alunos da formação. Saiba ouvir, além de tudo, isso é um princípio fundamental de comunicação. Ouça com atenção, ouça com dedicação, ouça sem ego. Tenta tirar ao máximo possível o teu ego do jogo na hora de ouvir alguém. Se interessa de verdade pela pessoa. Faça aquilo que a gente chama de escuta ativa, que é uma competência comportamental para você genuinamente mostrar para o outro que você tem interesse pelo mundo dele. Saiba que você vai ser muito mais respeitado e valorizado numa relação, seja ela profissional ou pessoal, se a pessoa, ela perceber que você está realmente interessado por ela. Só que nesse mundo onde está todo mundo esperando a sua vez de falar, isso é muito complicado. Para isso você precisa colocar seu ego de lado e isso existe competência comportamental. É muito difícil andar essa linha tênue. Precisa de muita competência para isso. De um lado, você precisa saber impor respeito, falar não. Do outro lado, você precisa da humildade, da gentileza para você não ser uma pessoa que é percebida como grosseira e ofensiva. Algumas pessoas pendem para o lado da grosseria. Naturalmente, a pessoa é mais ríspida, ela é mais agressiva, e essa pessoa precisa treinar para ser uma pessoa mais gentil, empática e não violenta na sua comunicação. E tem outras pessoas que são o oposto, são pessoas que, na verdade, são tão gentis, tão bondosas, que muitas vezes elas deixam que as outras pessoas passem por cima da linha do respeito com elas. Essa linha é tênue e exige muita competência. Então eu quero reforçar o convite para você tocar no link desse vídeo onde eu te explico o mapa para você desenvolver as competências comportamentais que vão trazer o grande diferencial profissional e catapultar a sua carreira rumo ao 1% que ganha mais dinheiro do mercado. Não tem fórmula mágica, não é uma coisa facinha que vai ser rapidinha, você vai precisar desenvolver competências. Mas eu vou te dizer o que você precisa fazer para desenvolver essas competências. E isso me leva ao quinto e último pilar. É você possuir uma sólida rede de alianças que, como muita gente gosta de anglicismos no mundo corporativo, é chamado de networking por aí. Quer ver um exemplo típico que existe por aí e que é muito prejudicial? É a pessoa que vira para mim e fala professor, mas o chefe ele só promove o amigo dele. E essa pessoa que diz isso e que acredita nisso, ela não entendeu algo fundamental da espécie humana. Seres humanos tendem a formar relações e confiar em pessoas nas quais eles têm confiança. Para para pensar nisso, qual é a maior força do ser humano? E nós sabemos hoje, a maior força do ser humano está na capacidade que você tem de formar alianças sólidas. Compartilhar sua inteligência com outras pessoas através da confiança para você resolver grandes problemas. Sozinho, ninguém conquista grandes resultados, é impossível. Saber construir alianças é crucial para que você seja respeitado e valorizado. Quem não constrói acaba fraco. Quem não constrói essas alianças se torna fraco. é uma pessoa que não consegue os seus melhores resultados. E aí, o que acontece? Vai perdendo a autoconfiança, vai perdendo o respeito por ela mesma, vira uma bola de neve, às vezes se torna uma pessoa ressentida que fica culpando o mundo. Ah, porque o chefe só promove o amigo e por aí vai. Ora, no seu ambiente de trabalho você precisa saber fazer alianças. Essas alianças são forças que vão aumentar a probabilidade de você ser promovido e de você crescer. De você, se for para outra empresa ou para outro emprego, sempre deixar portas abertas. Isso é crucial no desenvolvimento profissional. Você sabe formar alianças, mesmo você que é dono do seu próprio negócio, você muitas vezes perde oportunidades de aprendizado com outros empresários para você saber o que está rolando no mercado, quais outras coisas você pode fazer na sua empresa para ela crescer cada vez mais. E não é à toa que existem grupos de empresários e a Neurovox e eu faço parte de alguns deles, não apenas eu, mas os diretores aqui da Neurovox também e a gente paga caro, é muito caro para fazer parte desses grupos. Mas o que você encontra nesses grupos? Outros grandes empresários. Para quê? Para trocar ideia. Eles me falaram o que está acontecendo na tua empresa. Para eu falar o que está acontecendo aqui na Neurovox e com essa troca de experiências todo mundo cresce junto. Formar alianças é crucial para você ser uma pessoa respeitada e valorizada. Jamais negligencie isso. Mesmo que você tenha uma tendência pela sua personalidade de ser uma pessoa mais isolada, de ser uma pessoa que não tem tanto essa facilidade de formar alianças, você precisa desenvolver essa competência comportamental para você estabelecer laços, porque esses laços serão cruciais para o seu crescimento. o seu crescimento vai trazer resultados, os seus resultados vão trazer autoconfiança e isso vai fazer com que você seja mais respeitado e valorizado. Quem destrói alianças inevitavelmente acaba se destruindo também. Destruir alianças é autodestruição, sinônimo de autodestruição. E se você acha que você destrói alianças e você é valorizado, é respeitado, saiba, isso é uma ilusão, porque quando você vai embora, as pessoas provavelmente sentem alívio. Isso é muito, muito triste. É triste demais você ser esse tipo de gente que quando você sai do lugar as pessoas sentem alívio. Você tem que lutar para que as pessoas enxerguem em você a admiração, para que as pessoas respeitem você. E a diferença aqui crucial é entre respeito e obediência. Não é porque você é chefe, por exemplo, que você é respeitado. Pode ser que as pessoas obedeçam você, só que obediência e respeito são coisas diferentes. Se alguém te obedece, quando você está olhando, a pessoa até faz aquilo que você fala, mas você virou as costas, pode ter certeza, ela vai fazer o que bem entende, porque ela não te respeita. Quando você é respeitado, você tem um acordo com as pessoas, mútuo, e através da confiança mútua, vocês estão sempre na mesma página. E isso faz com que você tenha muito mais resultados em todas as esferas da sua vida. Então eu quero reforçar para você que deseja desenvolver as competências comportamentais que vão virar o jogo da sua vida profissional e financeira. Toca no link para você assistir a esse vídeo que eu preparei para você, onde eu te digo exatamente o que você precisa fazer para desenvolver essas competências. Eu quero parabenizar você por ter chegado ao final desse vídeo que não foi curto e que não foi raso. Foi um vídeo bastante denso e você garanto, por ter chegado até aqui, provavelmente em um vídeo desse tamanho, 25%, 30% das pessoas chegaram até aqui. Então você já é diferenciado pelo mero fato de estar aqui. Quero reforçar você, se você puder e se você quiser nos ajudar, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe uma curtida e deixe um comentário. Me fala o que você achou do vídeo, me fala quais outros temas você gostaria de ver aqui no canal. Parabéns, muito obrigado. Se você quiser continuar assistindo, eu recomendo esse vídeo que vai aparecer aqui na sua tela, tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser especificamente conhecimento para entender seu cérebro e desenvolver sua carreira, seja você dono do seu negócio ou alguém que quer crescer dentro de uma empresa, eu vou deixar esse vídeo aqui para você. Grande abraço e eu te vejo no próximo.